Bom demais! Eu que fiz? Ah, esse é o momento que eu adoro. Já fiz hoje, mas eu quero mais. Porque a gente não para de receber fotos e a turma tá cada vez mais criativa. E a gente tem hoje um trabalho pra compartilhar que veio de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. É da Andréia Souza. Olha a princesa Leia que ela faz, gente. Ela faz o look também. Em feltro, viu? Esses dois bonecos. E ela tá no Facebook, no Souza.dedeco. Souza.dedeco. Ela diz assim, Cláudia, adoro o programa. Fico feliz em ver meus trabalhos sendo apresentados por você. Estes eu acabei de fazer hoje. Princesa Leia e o look de Star Wars. Beijos! Beijo pra você também, Andréia. Parabéns! Tá lá, gente, no Souza.dedeco. Posso mostrar o próximo? Que vem de Jaú, hein? Ó, quem fez foi a Wanderly Azevedo Barbier. É um bordado em xadrez. Olha que lindo! A gente já ensinou parecido aqui, não é? Olha que lindo que tá. Gente, no Face ela tá como Wanderly.barbieres. Você pode curtir, encomendar e compartilhar. Ela fala, Cláudia, adoro bordar no tecido xadrez. Amo quando tem no programa. Espero que goste. Beijos e obrigada pelo espaço. É muito importante pra nós. Wanderly, tá lindo o seu trabalho. Tá lindo mesmo. Wanderly.barbieres. Você pode encomendar também, tá? Fazer os seus panos, seu encheu aval todo bordado. Aproveita que ela gosta de bordar no xadrez e já encomenda. Lá no Facebook, Wanderly.barbieres. Curte, compartilha e encomenda.